Oi pessoal, na pré-aula de hoje a gente vai falar sobre funções de várias variáveis reais a valores reais, funções de rn em r e nessa pré-aula a gente vai tratar do caso especial n igual a 2, ou seja, funções de r2 em r. O que é isso? A ideia é o conceito básico de função, para cada ponto do domínio a gente vai associar um único ponto no contradomínio, no nosso caso o contradomínio é a reta real. Então a gente pega um certo subconjunto do plano r2, denotado por a, e para cada ponto x0 e y0 eu associo o valor f de x0 e y0 num eixo que é o eixo da variável dependente de x e y no caso. E as coisas que a gente tem são as clássicas das funções, a gente tem o domínio, tem o contradomínio, a gente chama de imagem o conjunto dos valores que a função pode assumir, tá certo? Por exemplo, se a tua f é seno de x2 mais y2, a imagem é o intervalo menos 1,1 contido em r, tá? A gente tem o gráfico de uma função, o que é o gráfico de uma função? Agora ele vai estar no r3, porque a gente vai fazer o produto cartesiano do domínio, que está dentro do r2, com o contradomínio que é um eixo, então a gente vai ter o r3. É o conjunto dos pontos no r3, então, tal que z, a terceira coordenada, é o valor da função no ponto x, y do domínio. Tá? Isso, se a gente olhar, dá uma superfície, tá certo? O gráfico de uma função de r2 em r é uma superfície no r3, como vocês estão vendo aqui. E essas linhas coloridas são coisas que a gente vai chamar de curvas de nível de uma função, ou seja, o conjunto dos pontos no domínio, por exemplo, todos esses pontos aqui em vermelho, quando eu calculo a função, dá um valor constante, por exemplo, todos eles, um jeito geométrico de ver isso é que todos eles estão na mesma altura aqui, né? Eu ponho o plano z igual a um certo valor de c, vejo como ele corta a tua superfície, e determino, então, quais são os pontos no domínio que, quando eu calculo a função, dão exatamente aquele valor c. Você vê isso na geografia, né? Para tratar, fazer reconstrução de topografias ou representação de topografias num plano, você marca o que a gente chama exatamente de curvas de nível, né? Por exemplo, essas linhas todas da mesma cor estão todas num mesmo nível, né? Esse pequeno anelzinho aqui, essa curva aberta, aqui um outro pedaço de um anel, a gente vê ele representado aqui, o nível verde é um pouco mais alto, e assim vai, tá? Então, a gente pode usar as curvas de nível para ajudar a gente a entender como é o gráfico de uma superfície que, às vezes, pode ser difícil de ser representado, tá bom? Vamos ver isso em dois exemplos concretos. A gente tem aqui a função f de xy é igual a x2 mais y2, e f de xy é igual a raiz de x2 mais y2. Nesse primeiro caso, a imagem é fácil da gente perceber como é uma soma de quadrados, né? A imagem aqui é o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais que zero, tá bom? Vamos denotar assim. Vou tentar escrever um pouquinho mais fino, acho que vai ficar melhor. Então, a imagem da tua função é o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais a zero, tá? Ou seja, qualquer número real positivo está na imagem dessa função. Se você escolhe um número, existe pelo menos um par xy, tal que f de xy dá esse cara. Em contraste, no outro exemplo, a gente também vê a mesma coisa, tá? Então, eu vou ter aqui a imagem de f também sendo o conjunto dos números reais maiores ou iguais que zero. Então, o que seria uma curva de nível c em cada um dos dois casos, né? Então, uma curva de nível ou um conjunto de nível c vai ser um conjunto para um dado valor de c que está na imagem da função, né? A gente já discute isso, deixa eu terminar de escrever. O conjunto dos pontos tal que x2 mais y2 é igual a c é o conjunto dos pontos no domínio que vai formar a curva de nível c desta função. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter uma circunferência centrada na origem de raio raiz de c. Aqui, eu vou ter uma coisa bem parecida, né? Eu vou ter raiz de x2 mais y2 igual a c, tá? E, portanto, x2 mais y2 é igual a c ao quadrado, né? Ou seja, nesse caso, eu vou ter exatamente uma circunferência de raio c. É claro que aqui, se o c for maior do que zero, vai dar uma circunferência de verdade. Se o c for igual a zero, em ambos os casos, você vai ter somente a origem. E se o c for negativo, está fora da imagem da função. O que isso quer dizer? Que essa curva de nível é o conjunto vazio, né? Não existem x e y em R2, que é o domínio de ambas as funções, tal que f de x e y d assuma o valor negativo. Então, em ambos os casos, a gente vai ter o quê? Vou tentar desenhar eixos para a gente visualizar. Está importante ressaltar que as curvas de nível estão sempre no domínio da função, né? Então, a curva não é a coisa que está lá no R3. Então, nesse caso, eu vou ter um monte de círculos concêntricos, tá? Todos eles centrados na origem. Deixa eu melhorar esse aqui, pegar um pouquinho maior. Tá? São todos círculos concêntricos, ou seja, esse gráfico é uma pilha de círculos de raio cada vez maior de maneira totalmente análoga ao outro, né? Que também é uma pilha de círculos. Também, quanto maior o nível, maior o raio do círculo, né? Mas, alguma coisa a gente percebe aqui. Você vê que tem... Primeiro ficou parecido com uma elipse, né? Desculpem, aqui, tá? Então, são círculos todos concêntricos que, conforme o c aumenta, o valor desse raio aumenta junto, né? Então, em princípio, ambos os gráficos são uma pilha de círculos crescentes. Quanto maior o nível, maior o raio. E, portanto, você ficaria com a impressão de que eles representam a mesma função, né? Isso não é exatamente verdade. A gente vê que as fórmulas são distintas. Se você tentar desenhar ambas no espaço tridimensional, o que a gente vê é que, nesse primeiro caso, por exemplo, se você faz x constante igual a zero, ou seja, eu vou olhar a interseção do gráfico da superfície com o plano x igual a zero, que é o plano dos eixos... Deixa eu marcar aqui as letras, tá? Esse aqui eu vou representar como o eixo dos x, esse como o eixo y, esse aqui como o eixo dos z, variável dependente. Quando eu faço x igual a zero, eu estou no plano z, y. O meu z, que é f de x quadrado, né? Esse aqui é o valor que eu vou armazenar no eixo z. Quando x é igual a zero, eu vou ter z igual a y quadrado. Então, eu tenho exatamente uma parábola aqui, tá certo? E aí, para cada valor de z constante, quando eu igualo z uma constante, eu vou ter a curva de nível igual a esse valor de z, eu vou ter um círculo. Então, o que eu tenho é uma pilha de círculos cujos raios crescem de acordo com uma equação parabólica, né? z igual a y quadrado. Se eu faço y igual a zero, eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter uma parábola aqui no plano xz. Nesse outro caso, a situação é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter, novamente, os eixos. E o que a gente vê aqui é que, quando eu faço, por exemplo, indicando novamente as letras, né? Eixo dos x, eixo y e eixo z. Quando eu faço x igual a zero, eu tenho z igual a raiz de y quadrado, né? Ou seja, z igual a módulo de y. Portanto, eu vou ter que o corte no plano x igual a zero não é mais uma parábola, e sim um par de retas concorrentes, né? O módulo de y, estou pegando só a parte positiva, z positivo. E as seções, de novo, vão ser seções circulares, né? Então, uma delas me produz uma figura cujas seções são parábolas, e outra me produz uma figura cujas seções são pares de retas concorrentes. Esse segundo exemplo é bem conhecido de vocês, é o cone, tá? Então, a gente tem o cone, e aqui a gente tem uma figura que a gente vai chamar de paraboloide circular, tá bom? Então, o importante é a gente lembrar que duas funções podem ter as mesmas curvas de nível e elas não precisam ter a mesma representação gráfica, tá bom? Então, as figuras em ambos os casos são círculos, e os gráficos são coisas completamente diferentes. Outra coisa que é importante ressaltar é que duas curvas de nível nunca podem se interceptar, tá bom? Porque se você tem um ponto que pertence a duas curvas de nível, é porque o valor da função naquele ponto atingiria, seria, não teria um valor único, seriam dois valores, e, portanto, contradiria a definição de função, tá? Então, por um dado ponto passa, se ele está no domínio da função, passa uma única curva de nível, exatamente a curva de nível com nível igual ao valor da função naquele ponto. Ah, então esse é o primeiro contato que a gente tem com funções de várias variáveis. No nosso próximo encontro online, a gente vai desenvolver isso, fazer mais exemplos, e depois caminhar para a continuidade e diferenciabilidade desse tipo de função, tá bom? As referências para vocês darem uma olhada são o capítulo 8 do livro do Ghidorize, e, de novo, as aulas da professora Marta no canal da USP no YouTube, a playlist é o Cálculo 2, tá? Muito obrigado por ficarem até aqui, e até o nosso próximo encontro online. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.